Antes de assistir, inscreva-se no canal, ative as notificações e deixe seu like. Novela Gênesis, capítulo 30, segunda, 1 de março diante de Charur, Terá fica na saia justa. A rainha Lila critica o posicionamento de Ibicim. Terá se compromete com Charur e pede segredo. O Guedi diz pretender se vingar do rei. Ibicim negocia a liberdade do filho com sumo Abum. O rei não paga pela liberdade de Abrão. Morabi discursa a seu próprio favor. Terá mostra empenho em salvar Abrão. Morabi é eleito novo sumo sacerdote. Abrão e Dnin Sim tentam ouvir os planos dos amoritas. Terá é provocado pela rainha. Os amoritas preparam um ataque. Sumo Abum leva Dnin Sim e Abrão para a troca de reféns. Danina decide procurar a feiticeira. Morabi ameaça Terá. Morabi ameaça Terá.